Brendan é o único irmão de Paulo César Ribeiro Machado Júnior, de 22 anos, que morreu depois de ser atropelado na noite do último sábado. Paulo César trabalhava como entregador na sanduicheria do irmão. Ele estava me ajudando nas entregas, no sábado à noite, e durante uma das rotas que ele saiu para fazer a entrega, ele não voltou mais. Brendan conta que foi acionado pelo SAMU, mas achou que o acidente com Paulo César tinha sido algo simples. Quando recebi a ligação, a gente imaginou que fosse uma coisa simples, torcíamos para que fosse uma coisa simples. Infelizmente, quando a gente chegou lá, foi a pior notícia que a gente poderia ter recebido nesses últimos dias. O corpo de Paulo César foi velado e enterrado nesta segunda-feira. Ele ainda morava com os pais, que estão muito abalados com a morte tão cruel do jovem. Esses vídeos mostram como era Paulo César. O homem das cavernas afiando a sua espada e desafiando o cachorro. Um jovem simples, mas extrovertido, sempre cercado por muitos amigos. A nossa família era muito unida, meus pais, eu com meu irmão também. Então, com certeza, meu pai está muito abalado, minha mãe está muito abalada. Minha mãe, inclusive, quando ela recebeu a notícia, no sábado à noite, ela estava tratando uma pneumonia, estava internada no Hospital Renascença, lá no centro, e quando ela recebeu a notícia, ela teve que ser medicada e dopada, porque foi uma notícia, não tem, como é que eu posso te dizer, não dá para a gente contornar muito. É um choque. A gente teve que falar para ela, infelizmente, o que tinha acontecido. Graças a Deus, ela estava no local onde ela pôde ser medicada. Mas a gente está sofrendo muito, todos nós estamos, toda a nossa família está desesperada, sem saber o que fazer diante de uma situação como essa. O humorista Kennedy Franklin Silva Roberto, de 32 anos, é quem dirigia o carro que atropelou Paulo César. Ele é de Minas Gerais e, minutos antes do acidente, estava numa festa em Goiânia. Durante o evento, ele, que tem 1 milhão e 300 mil seguidores nas redes sociais, postou um story, perguntando se parecia que estava bêbado. Depois do acidente, a imagem foi apagada. Kennedy e a mulher dele foram presos em flagrante. Câmeras de segurança gravaram o momento em que a caminhonete que ele dirigia aparece com o farol ligado. Ele não para no cruzamento e bate na moto do Paulo César, que estava indo fazer uma entrega. Com o impacto, o motociclista caiu morto e o para-choque do veículo ficou destruído. O casal ainda mentiu para a polícia, dizendo que era a mulher que estava na direção do veículo. Mas a polícia já sabia de toda a verdade. Os laudos da polícia científica mostram que o casal ingeriu bebida alcoólica. Mas os sinais clínicos não demonstram estado de embriaguez. O médico perito atestou que ele informou que havia ingerido três latinhas de bebida alcoólica, que ele estava com hálito etílico, contudo ele não tinha sinais de embriaguez. Mas o perito informou que, a depender do horário da ingestão e do exame, é possível realmente que esses sinais não fiquem evidentes. A pessoa não é daqui, ainda ingere bebida alcoólica. A gente, querendo ou não, afeta nossos reflexos, a nossa visão, a nossa noção de espaço, entendeu? E uma pessoa numa situação como essa, ela tinha que, no mínimo, não ter bebido, sabendo que está num lugar que ela não conhece, entendeu? É o básico que a gente se espera de uma pessoa. O casal passou por audiência de custódia. Kennedy permaneceu preso e a mulher teve a liberdade provisória concedida sem pagamento de fiança. Ela vai poder cumprir as medidas cautelares em Belo Horizonte, cidade onde o casal mora. No local, a gente identificou diversas câmeras de monitoramento e uma delas identificou o momento exato do acidente. Com a análise desse vídeo, foi possível identificar que o motorista não era a esposa. Na verdade, era o influencer, né? E foi possível identificar também que o veículo estava em alta velocidade. Então, a partir desses elementos de informação e levando em consideração que a esposa mentiu, não apenas para os policiais militares, para o médico legista, como para a minha autoridade policial, eu entendi que ela praticou dois crimes, o de alta acusação falsa e fraude processual. Por isso, ela foi presa em flagrante delito e ele foi preso em flagrante delito também pelos mesmos delitos e pelo crime de homicídio por dólar eventual, porque ele assumiu o risco de produzir o resultado a partir do momento que ele ingeriu bebida alcoólica e estava em alta velocidade.